Ministro da Cultura diz que Roger Watas recebeu 90 milhões reais por campanha em show. Sérgio Saleitão publicou em seu Twitter, que ato em apresentações do artista, é caixa 2 e campanha legal. O ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, publicou, na manhã desse domingo, 21, em sua conta oficial no Twitter, uma manifestação contrária aos atos feitos pelo cantor Roger Watas durante seus shows no Brasil. O artista se posicionou contra o candidato Jair Bolsonaro fazendo uso da hashtag Elenão. No post, Leitão disse que a campanha foi disfarçada de show e que por muito menos, Bolsonaro foi acusado de caixa 2. Roger Watas recebeu cerca de 90 milhões de reais para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Na Folha, chamou Bolsonaro de insano e corrupto. Sem provas, claro. Disse aos fãs que não voltará ao Brasil caso ele ganhe. Isso sim é caixa 2 e campanha legal. O post repercutiu na rede social e houve diversos questionamentos nos comentários sobre a posição do ministro. Em resposta a perguntas sobre como ele sabia o valor recebido pelo artista, Leitão disse apenas que a informação vinha de fonte segura. 3 milhões de dólares por show. Apenas de cachê. Sem contar a participação nas receitas, escreveu. O ministro defendeu ainda que o candidato Jair Bolsonaro foi acusado por muito menos e sem provas. Roger Watas recebeu milhões de uma empresa brasileira e está fazendo campanha eleitoral a favor de um candidato. Em oito shows e entrevistas, procurando interferir no processo das eleições. Por muito menos e sem provas, Bolsonaro foi acusado de caixa 2 e campanha legal. Em entrevista ao Estadão publicada no dia 18 de outubro, Sérgio Saleitão demonstrou incômodo por manifestações políticas em shows. Confesso que, pensando como público, como fã, eu estou de saco cheio. A gente não consegue mais ir a um show ou ver um filme sem que haja algum tipo de manifestação política, disse. O ministro afirmou ainda acreditar que mesmo sem falar do assunto durante campanha, Bolsonaro, se eleito, dará importância à pasta. Outro que se interessa pelo assunto é o filho Flávio Bolsonaro, com o qual falei algumas vezes. Leitão aproveitou a entrevista para criticar a gestão petista sobre o Ministério da Cultura. Ele afirma que, apesar do partido ter tido méritos, parte de seu trabalho hoje é reparar danos causados ao setor durante o tempo em que a legenda esteve no governo. Eu gasto metade do meu tempo e da minha equipe resolvendo problemas herdados das gestões do PT. Não é possível aceitarmos que tenham sido acumuladas 25 mil prestações de contas sem análise no caso de lei Rouanet, por exemplo, disse.